Então galera, fomos convidados pela M3 Parts, concessionária autorizada aqui de Caxias do Sul Pau de CB300, não! Para testar a nova Kawasaki Z400 que está chegando para arrebentar You, you just walk right out the door Don't want to do this anymore, now I'm lost without you You, drive me crazy out my mind How'd you do this every time, now I'm lost without you Used to be the one I talk to when I'm sad Can't you see, now tainted love is all we have Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad I should leave and by the time it's done I'll be gone I should leave and by the time it's done I'll be gone M3 Parts Estamos na M3 Parts para apresentar para vocês a nova Z400, lançamento da Kawasaki, que tudo indica que vai bombar Quem me convidou foi o nosso amigo Gustavo Tudo certo rapaziada, tudo bem? Tudo jóia, da parte comercial, então ele vai falar um pouquinho sobre a moto e algumas características Então tá pessoal, lançamento quente aí do momento, substituta da Z300 e venho substituir em alto nível A moto ficou muito mais forte, trouxe bastante novidade que o Luiz vai passar para vocês aí a ficha técnica completa da motoca E ficou num preço muito atrativa e ficou num preço muito atrativo, R$ 23,990 E eu queria aproveitar para convidar todo mundo para vir a TM3 no dia 28 desse mês A gente vai ter o teste ride, o dia de teste ride, a manhã toda, das 9 às 11 da manhã E tem uma coisa, uma novidade bem legal aí, como o Luiz é nosso parceiro, um cara bacana A gente sempre chama ele aí, a gente vai fazer uma condição especial Quem vir na loja adquirir a moto e falar que viu através do vídeo do Luiz A gente vai dar 50% do emplacamento aí Então chega na loja e fala, viu o vídeo do Luiz, me comprar a Z400 Ganhou 50% do emplacamento de PVA Então galera, voltando aqui, falando um pouco das características da moto A Z400 substituir a Z300 que saiu de linha, tem ainda algumas unidades à venda Ela é praticamente uma Ninja 400 sem carenagem Muitas peças, estava falando com o Gustavo, vem até da linha ZX E algumas da Z650 Ela está mais potente para brigar com a MT-03 Então, 399 cilindradas, dois cilindros, são 48 cavalos, agora 10.000 RPM Fazendo a referência, na Z300 eram 39 cavalos São 3,9 kg de torque a 8.000 RPM Anteriormente era 2,8 kg de torque Ou seja, ela está com 40% mais de torque e 23% mais de potência Ela está também 3 kg mais leve Lembrando que o motor aqui, coplado com a embreagem deslizante Muitas coisas então, ela segue o modelo da Ninja 400 Por exemplo, a plataforma, o chassi, o motor, a parte de suspensões O tanque e o banco Mostrando a versão na cor vermelha para vocês A parte estética então O que mudou? Os faróis dianteiros agora em LED A carenagem da frente, ela está mais comprida e mais fina As rodas de inteira e traseira de 17 tem um novo desenho O painel é igual ao da Z650 Ou da Z650 O acabamento a gente percebeu que ele está com mais preto As laterais são novas Também mudaram em relação às E300 Mostrando aqui as laterais A parte do radiador aqui Está bem mais aparente Mostrando para vocês Os piscas também estão mais pontudos aqui A lanterna traseira agora em LED Os vincos do tanque também Olha aqui, mostrar para vocês Também estão mais salientes os vincos O banco também mudou A parte do banco traseiro Agora tem uma folga aqui Diferente da Z300 Que era integral Também ficou bem bonito Esse acabamento Música Música Amém